Seu nome, Rodrigo. Seu nome, Fernanda. Seu nome, Rafael. E seu nome, Heitor. Qual o testemunho? Em 2018 para 2019, essa criança estava sendo tratada em Divinópolis como virose. Quatro dias no hospital e ele pulava igualzinho ao fim e não descobria nada. Aconteceu uma coisa na casa da médica e ela teve que ir embora. Veio uma outra médica, Deus abençoou. Jesus da Santa Chagas abençoou. E essa médica só apalpou a barriga dessa criança que falou que era penicite e podia arrumar a transferência para Belo Horizonte o maior possível. Passados alguns minutos, o exame veio e realmente era penicite. Levei ele para Belo Horizonte, hospital Mater Dei, muito bem recebido na virada do ano. Todo mundo comemorando. A minha esposa dentro da ambulância. Que eu com o carro atrás, sem o norte, sem saber o caminho. Mas Jesus da Santa Chagas. Fez com que quando eu cheguei em Belo Horizonte, a primeira placa que eu avistei foi do Mater Dei. Lá tem três, porque o meu filho estava. Ele foi curado 15 dias e ele ficou no CTI. Eu não voltei para casa, minha esposa não voltou também. Nós ficamos lá. Apareceu muita gente para ajudar a gente. E eu falei que em 2020 eu vim aqui, fui convidado pelo Flávio, caravana de diminóculos. Nós viemos em 2020, a minha esposa, a gente estava com um casamento meio que rachado. A minha esposa decidiu engravidar, com vontade de engravidar e não engravidava. O outro dela é polistício, a médica falava que não dava. Mas em Jesus da Santa Chagas, tenha fé, tenha fé. Ela engravidou. O padre falou aqui, a gente estava lá no cantinho. E ele falou na hora, tem uma pessoa grávida, com vontade de engravidar aqui. Pode calcular, o Heitor é de novembro. É uma pessoa com vontade de engravidar. E ela falou comigo que ela saiu daqui grávida. Então, o Heitor é um bebê especial. Graças a Deus, Deus pôde confiar isso em mim. Se somia 21. O mundo mudou, mudou pra melhor. Eu hoje estou mais próximo dela. Ele me ensinou muito o que é o amar. O que é amor, o que realmente é amor. Como outro, gente. Jesus da Santa Chagas. Eu provei. Eu provei e provo. Tenha fé, ajuda a essa obra. Pode ter certeza que tem retorno. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sempre escuto mulheres, gente da testemunha. Se você me permite, eu só tenho esse texto. Amanhã eu trago outro. Mas eu queria te dar esse texto pra você. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. E vocês escutaram uma música aqui, que eu acho que é um pouco a resposta também pra você. Tudo tem um porquê. Vamos escutar juntos. Tudo tem um porquê. Não desisto, eu insisto em ficar de pé. Pois o que me sustenta é a minha fé. Em ti, Senhor. Tudo tem um porquê. Você escutou? Tudo tem um porquê. E como você disse, foi a coisa mais linda que eu escutei. Que você agradeceu a Deus pelo teu filho, com necessidades especiais. E que isso uniu mais vocês. Que Deus, vocês são de Divinópolis. Que maravilha. Que bênção. Obrigado por ter partilhado isso conosco. Nos edificou muito, viu? Deus abençoe. Tudo tem um porquê. É, gente! Não desisto, eu insisto em ficar de pé.